Olá amigos da internet e também do Movimento Espírita, em nosso programa de estreia nós vamos falar sobre o projeto Manuel Filomeno de Miranda, de Salvador, Bahia. E vocês também vão acompanhar uma entrevista com João, Nilo e José, três colaboradores da Mansão do Caminho, que também fazem parte deste projeto, que viajam por todo o Brasil, divulgando o Espiritismo, através de seminários e treinamentos aos trabalhadores das Casas Espíritas. Vocês não vão perder, é claro, programa Diretrizes.